Seis horas e vinte e um minutos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias, já chamando a atenção dos nossos motoristas que passam ali pela Avenida Tarumã na área central de Manaus. Eu mostro ao vivo agora, olha que coisa boa passar pela Avenida Tarumã nesse momento, né? Apenas um veículo aí passando, você vê as imagens ao vivo aí nesse momento da Avenida Tarumã na área central de Manaus, extremamente tranquila. Daqui a pouco a gente volta aí com mais imagens de ruas pra vocês que dão acesso ao centro de Manaus. E olha só que absurdo, gente. Um pedreiro de 57 anos cortou parte da orelha da ex-companheira, é isso mesmo. Uma costureira de 29 anos de idade. Olha, ele ainda ameaçou a vítima de morte. Esse caso aí aconteceu lá no bairro Redenção, que fica na zona centro-oeste de Manaus, e o homem já está preso. Vamos com a Débora Martins, que vai trazer os detalhes pra gente na tela dos Seis Horas. Policiais civis da delegacia especializada em crimes contra a mulher cumpriram o mandato de prisão contra um pedreiro de 57 anos acusado de ameaçar e cortar parte de uma das orelhas da ex-companeira, uma costureira de 29 anos na frente do filho da vítima de 5 anos de idade. Segundo a delegada Débora Mafra, titular da especializada, no dia do crime, o suspeito ligou a TV no volume alto para que os vizinhos não ouvissem os gritos da vítima. O crime aconteceu no início do mês de agosto. O suspeito foi indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria e invasão domiciliar. E foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculina, onde permanece à disposição da justiça. Obrigada, Débora. E tomara que permaneça lá por muito tempo, porque cortar a orelha de uma pessoa, né? Imagina o trauma pra essa mulher, imagina o trauma pra essa criança cortar a orelha da mulher na frente do filho. O que é isso, né? Agora vai pagar pelo que ele fez. Graças a Deus que essa mulher não morreu, essa mulher está viva, pode reconstruir a sua vida. Agora a vida dele acabou, porque a gente espera aí que a justiça seja feita de fato e que ele permaneça por muito tempo aí nessa penitenciária. Ontem a gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias o caso do motorista de aplicativo, o Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, né? Dois homens suspeitos de matar esse motorista foram apresentados pela polícia. Agora, olha só, eles culparam um terceiro suspeito, que é um adolescente de 16 anos. A polícia disse que a vítima foi morta, sabe por quê? Porque simplesmente morava no mesmo bairro dos assaltantes que temiam o reconhecimento após o crime. Vamos ver. Ao todo, são três suspeitos da morte do motorista. Felipe Gomes de Araújo, de 26 anos, João Victor Rocha Maduro, de 19, e um adolescente de 16 anos que foi apreendido na última sexta-feira. Segundo um dos criminosos, ele teria matado o Iggson. Deu a doida no menor, ele que matou o motorista. De acordo com a polícia, os suspeitos relataram que tinham somente a intenção de roubar o celular e a renda do motorista. Iggson tinha apenas 35 reais quando foi abordado pelos três homens. Depois de anunciarem o assalto, eles colocaram o motorista no porta-malas do carro e em seguida levaram para o ramal do Brasileirinho, onde, segundo os suspeitos, foi o adolescente que reconheceu o Iggson e resolveu matá-lo. Eles resolveram matar a vítima porque a vítima residia no mesmo bairro que eles moravam e eles poderiam ser descobertos posteriormente. Então, essa foi a motivação que eles resolveram matar a vítima. Então, foi um dos motivos que levou o menor a esfaquear a vítima, inclusive. A mãe de João Victor, que não quis mostrar o rosto, falou com a nossa equipe. Ela contou que pediu para ele se entregar, pois deveria pagar pelo que havia feito. Estou sempre dizendo para ele, se você deve, você vai pagar. Se você deve, você vai pagar. Se você participou, você vai pagar. De maneira nenhuma, eu passei a mão na cabeça do meu filho, que isso fique bem claro. Já o comparsa havia ido à polícia registrar um boletim de ocorrência dizendo que tinha perdido a tornozeleira eletrônica. Tanto ele quanto João Victor já tinham passagem pela polícia. Ele estava com tornozeleira, ele rompeu a tornozeleira dele. Ele, sabendo que a polícia estava atrás dele, no mesmo dia que ele quis se apresentar na delegacia, foi numa outra delegacia e fez um BO dizendo que tinham perdido a tornozeleira dele. O outro também já responde por tráfico de droga, então todos já têm passagem pela polícia. Colegas do motorista estiveram na delegacia. Eles pediam justiça pela morte do amigo, que tinha 49 anos. Então o nosso apelo hoje aqui é que a justiça se mantenha firme, que sirva de exemplo, que eles permaneçam presos, que eles sejam julgados, condenados e que possam pagar pelo crime que eles cometeram. Igson Cavalcante Ramos ficou três dias desaparecido. Primeiro carro dele foi encontrado na zona norte de Manaus. O corpo foi encontrado na última sexta-feira em um terreno no ramal da zona leste da capital. A vítima já tinha sido taxista e tinha virado Uber. Segundo a polícia, a irmã de um dos suspeitos foi quem fez o pedido da corrida. Então através dela nós chegamos ao menor. O menor, após ser apreendido pela polícia militar, já confessou. Ele tinha declinado apenas o apelido dos outros dois envolvidos. Aí entra a polícia civil com as investigações. Com a confissão do crime, os suspeitos foram encaminhados a presídios da capital. Já o menor está à disposição da justiça. Com a grande repercussão do caso e a frieza do crime, para tentar diminuir a dor da família de Igson, a mãe de João Victor pediu perdão pelo que o filho fez. Sou mãe do João Victor. O que eu tenho a falar? Pedir desculpa, perdão. Que eu sei que isso não vai apagar nada do que aconteceu. É uma mãe corajosa, né? Que foi até a delegacia, mesmo vendo aí o filho como um criminoso, pedir perdão à família do motorista de aplicativo. É claro que não vai devolver a vida do motorista, mas ao mesmo tempo o pedir perdão não é fácil, viu? Que coisa boa que essa mulher fez, né? Como ela não deve estar se sentindo nesse momento em ver o filho agora sem futuro, né? Preso, infelizmente tirou a vida aí de um rapaz que estava trabalhando por um motivo fútil, né? Tirou a vida para roubar, para assaltar, porque teria reconhecido aí o cara. Os três aí, olha, os três aí indivíduos já com passagens pela polícia. A gente tem visto muitos crimes, inclusive, com pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas, já que a gente não tem mais o regime semiaberto, isso tem aumentado muito aqui na nossa cidade. A polícia tem que estar de olho aí, fazendo rondas. Motoristas de aplicativo, tomem cuidado com as suas chamadas, porque também a gente, infelizmente, tem noticiado muitos casos de mortes de motoristas por aplicativo por causa de assaltos. E que eles paguem na justiça, como disse aí o colega do motorista. E olha, no centro de Manaus, mais crime. Um criminoso se passou por cliente de uma agência bancária. Isso foi lá na 7 de setembro, para assaltar a agência. Ele rendeu dois seguranças e entrou com a arma de um deles. Outros dois comparsas deram cobertura a esse assalto. Vamos ver. Pessoas que estavam dentro do prédio não perceberam o assalto. O ladrão conseguiu entrar no banco com uma arma. Segundo funcionários que não quiseram gravar entrevistas, um homem que se passava por cliente da agência bancária foi até o guinché, onde anunciou o assalto. Em seguida, ele rendeu discretamente os dois vigilantes do banco. Foi nesse momento que ele pegou a arma de um deles. E em seguida, saiu da agência bancária. Eu vi ele com a arma na bermuda, fiquei muito nervosa. Ele saiu correndo, entrou no táxi. O taxista foi obrigado a levar um homem até uma outra área do centro da cidade. O motorista passa bem. Policiais conseguiram localizar o suspeito, mas buscam outros dois suspeitos de dar cobertura ao ladrão, que levou ainda uma quantia em dinheiro não divulgada. Logo após a fuga do criminoso, os atendimentos na agência bancária foram encerrados. Olha, a gente mostrou aí, antes desse assalto a banco, o caso de um menor que junto com outros dois homens aí mataram o motorista de aplicativo. E esses crimes envolvendo menores de idade, ainda como eu falei, têm sido muito comuns aqui no Amazonas. Só no primeiro semestre deste ano, pasmem, 631 jovens foram apreendidos, principalmente por envolvimento em roubo, tráfico de drogas e homicídios, como foi o caso do motorista de aplicativo. Você vai ver agora o que leva esses jovens a entrarem no mundo do crime e os trabalhos voltados à recuperação deles. A reportagem é do Juliano Couto e do Walter Araújo. No ano passado, aproximadamente 1.400 jovens foram apreendidos. Os crimes mais comuns foram roubo, tráfico de drogas e homicídios. Segundo a Secretaria de Justiça, 111 adolescentes hoje cumprem alguma medida sócio-educativa em regime semi-aberto ou fechado. Aqui nós temos trabalhado muito a questão da família, a questão da empregabilidade. A religião também tem um forte fator de motivar esses adolescentes a mudarem de vida, além disso, cultura, práticas esportivas. Esta unidade recolhe jovens do sexo masculino, com idades entre 15 e 21 anos. Este rapaz de 18 anos conta que está aqui há sete meses. Ele avalia que as más companhias acabaram influenciando nas atitudes dele. O grande interesse desse projeto, o que prevalece nesse projeto é o cumprimento de regras, de deveres que a gente tem que seguir, e que faz a gente perceber também que podemos obter sucesso em nossas vidas, com o nosso esforço e com a nossa evolução no comportamento diante das pessoas. Este outro jovem do município de Manicoré está internado há três meses. Aqui passou a se dedicar na fabricação de pães. Sair da vida do crime e isso aqui é uma oportunidade que eu estou tendo, que Deus me deu, e eu vou agarrar ela com força e não soltar mais. Todos os meses, três jovens são premiados por bom comportamento e isso ajuda na diminuição da pena. Por ações como essa, este centro socioeducativo concorre a um prêmio na área de disciplina. No ato que ele compreende isso, e aí ele começa a caminhar bem, e na medida que ele vai progredindo, a gente também vai gratificando ele e elogiando e dando a oportunidade na condição do seu crescimento. No primeiro semestre de 2018, 737 adolescentes foram apreendidos contra 631 este ano. Houve redução, mas o número ainda preocupa. Na internação feminina, o número também diminuiu. 10 internas fazem cursos de informática, culinária e jardinagem. Elas também ajudam na limpeza e na arrumação dos quartos. Esta jovem está aqui há 10 meses. Os quatro amigos que ficaram do lado de fora foram mortos numa briga de facções criminosas. Quando ela sair daqui, pretende fazer tudo diferente. Segundo a Secretaria de Justiça, o índice de reincidência é considerado baixo. Apenas 18% dos jovens retornam aos centros após cumprirem uma primeira medida socioeducativa. Quem dera tivéssemos esse modelo aí em todas as nossas penitenciárias, né? Para que os presos pudessem estar trabalhando, para ocupar o tempo, para ganhar uma profissão, para se sustentarem dentro das cadeias, já que um preso custa tão caro para o Estado, não é verdade? Eu vou para as ocorrências policiais agora, ao vivo, com a Bárbara Mintoso, na tela dos 6 horas. Olá, Bárbara. Bom dia novamente, Mariana. Olha, eu inicio o meu resumo de ocorrências na zona leste da capital, onde um jovem de 18 anos, identificado como Otávio Luiz Bobato, ele foi espancado por passageiros de um micro-ônibus da linha 850, Mariana. Segundo informações de testemunhas, os próprios passageiros, ele, o Otávio, e mais um comparsa entraram no micro-ônibus, no centro da cidade, e quando chegou perto, chegou nas proximidades do shopping Felipe Down, eles, então, anunciaram o assalto. O comparsa de Otávio estaria com uma faca e teria ameaçado o motorista de morte. Em seguida, ele fugiu, né, esse comparsa fugiu, deixando o Otávio para trás. Foi quando a população conseguiu capturá-lo e espancá-lo. A polícia chegou, né, antes que o pior acontecesse, e o encaminhou para o 6º Distrito Integrado de Polícia. A polícia conseguiu aí prender Antônio Oliveira, de 22 anos, e prendeu em cumprimento de mandado de prisão. Ele é suspeito de ter matado uma pessoa em via pública, no bairro Jorge Teixeira, no dia 10 de janeiro de 2018. Ele foi encaminhado para o centro de... para o centro de detenção provisória masculino, Mariana. E, olha só, em Manacapuru, no interior do Amazonas, um homem, ele foi detido, ele foi preso, porque ele é suspeito de tentar matar a própria irmã, Mariana. Olha só que situação, né? Segundo a polícia, ele invadiu a casa da irmã e logo em seguida ameaçou com uma faca. Os policiais foram acionados, logo que ele fez essa invasão, que ele teria feito essa invasão, ele ainda estava no local, segundo a polícia, ele estava com sinais de embriaguez. Tanto esse homem como a irmã foram encaminhados para a delegacia do município para poder prestar em depoimentos. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Quanto à ocorrência, né? Quanto à violência aí, infelizmente, muitas coisas envolvendo bebidas, envolvendo drogas, infelizmente, que levam à morte. A gente muda de assunto para uma coisa muito bacana, que são as fotos dos meus telespectadores. Primeiro eu coloco o WhatsApp na tela aí, 993276649, para você mandar sua foto para mim. Uma enxurrada de fotos já chegou para mim aqui no estúdio. Vamos mostrar, Manu? Olha, o Anderson Tavares, do Iranduba, o nome do baixinho do meu cinegrafista Anderson Tavares. Um beijo para o pessoal do Iranduba, sempre com a gente, ligadinho. A Mirela, do Lagoa Azul, que princesa linda. Um beijo para você, meu amor. Emanuele, do Nova Vitória, também com a gente, ligadinha. Um beijo, princesa. Sâmia, do Novo Reino, que sorriso lindo, viu? Um beijo na bochecha, meu bem. A Melinda, que linda, da Betânia, também com a gente hoje, aqui nessa terça-feira. O Messias do Alvorada, Alvorada sempre em peso com a gente, né? O baixinho faz aquela propaganda na Alvorada. Obrigada pela companhia, pela audiência. A Raquel e a Vitória, do Careiro da Várdia. Amo o Careiro da Várdia, viu? Coraçãozinho para vocês também, meninas. Como é o nome dela, Manu? E a Aninha, lá do Cidade de Deus, nosso querido bairro da Zona Norte de Manaus. Que bacana. Daqui a pouco a gente mostra mais fotos dos nossos telespectadores, para mostrar aí quem é que está com a gente ligadinho nessa terça-feira. No próximo bloco, você vai ver que a Agência Nacional do Cinema deu um prazo de até 1º de janeiro do ano que vem para que todas as salas de cinema do país se adaptem a atender deficientes visuais e auditivos. 6h37, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho